E olha só pessoal, um tipo de crime tem se tornado cada vez mais comum em Rio Preto. O furto de objetos que estão dentro de carros. Pois é, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados 875 casos. Uma média mais ou menos de três ocorrências por dia. Claro, aquela sensação de insegurança começa a tomar conta de muitos motoristas. O medo de mostrar o rosto tem uma justificativa. Apesar de não ter sofrido nenhuma agressão física, este homem teve a intimidade invadida. Ele conta que foi jantar em um restaurante e quando chegou no carro, percebeu que havia sido furtado. O vidro do veículo estava quebrado e a mochila com notebook, carregadores e celulares havia sido levada. Sentimento difícil de explicar. Eu senti mal perder as coisas, senti meio que sem poder de fazer nada, saber que não vai adiantar. Você vai na polícia fazer um boletim e a chance de recuperar é zero, vamos dizer assim. Ele foi apenas uma das tantas vítimas que vemos diariamente em Rio Preto. Este é um tipo de crime que está se tornando cada vez mais comum. Só no ano passado foram registradas quase 900 ocorrências de furto em interior de veículo. Uma média de quase 3 casos por dia. Desde o começo do ano já são mais de 50. Por isso, todo cuidado é pouco quando for deixar o veículo estacionado na rua. A senhora costuma deixar algum objeto de valor, bolsa, dentro do carro quando estaciona? Não, não costumo não. Tenho medo. Sendo muito assalto? Muito. Eu deixo a bolsa aqui do meu ladinho. Certinho. Então eu deixo debaixo do banco e eu levo comigo. Nas ruas do centro da cidade não foi difícil encontrar objetos dentro dos carros. Celulares, bolsas, pertences visados pelos criminosos. Para a polícia, esse tipo de ação está cada vez mais ousada. E a orientação é sempre a mesma. Sobretudo, optando por colocar o carro, se possível, num estacionamento, num local mais reservado, num local com segurança. Mas se não houver outra possibilidade e realmente tiver que deixar estacionado na via pública, que não deixe nenhum objeto de valor à vista, amostra, porque isso tudo facilita a ação dos marginais. Sabe o que acontece? Tem muita gente que acaba deixando a casa lá dentro do carro. Eu falo isso por mim também, que já fui vítima recente aí de marginais que estouraram no meu carro e levaram muita coisa que estava dentro. Não adianta, pessoal. Às vezes, por causa da correria do dia a dia, a gente larga troca de roupa dentro do carro, larga óculos escuros, às vezes larga carteira, inclusive celular. Então, na dúvida, não tem jeito. Não deixa nada que possa chamar atenção. Porque quem está atento, bandidagem atenta, chega lá, olha dentro do carro, espera o primeiro momento. Encontrou alguma coisa que possa chamar atenção? Eles não têm dúvida. Vão lá, estouram vidro, estouram fechadura de carro, partem pra cima ali e acabam levando material. Aí o prejuízo é duplo, né? O que estava dentro do carro, fora ali o que você tem que pagar pra fazer o conserto. Então, na dúvida, é o que a polícia falou. Não deixe nada, mostra, leve com você os objetos pessoais. O que você não precisa pro dia a dia, larga em casa que é muito mais seguro e evita prejuízo.